Abertura Vai se ver comigo, mané! Simples assim! Vai se ver com a Abertura Vai se ver com a Abertura Abertura Vigilante Aria Capitão Nova área. Epa, olha só quem chegou. A multidão vai à loucura. Nova área. 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 Direita e esquerda! Que porrada! Ah, cara, sua gang toda mandou muito mal! Você... parece que está meio perdido. Estou a caminho. Área perdida. Nova área. Área capturada. Responda! Você está na escuta! Nova área. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.